Ora, agora sim. Boa tarde, bem-vindos ao Simpósio da Urgo Medical, chamado 123 Limpeza. Eu queria só primeiro agradecer a todos os que estão aqui, espero que gostem da sessão que vamos ter aqui para vocês hoje. Queríamos trazer aqui umas pipocas para assistir aqui um filme inicial de um minuto que nós temos para vos apresentar, mas com a pandemia não nos deixaram trazer, portanto fica para a próxima. E portanto espero que realmente gostem da sessão. Até já. E portanto espero que realmente gostem da sessão. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se lembram deste filme? Deste senhor tão engraçado Alguém se... Viagem ao futuro ou volta para o futuro, não é? É um bocadinho o que estes vídeos Obviamente aqui um jeito de introdução Querem demonstrar que a Urgo Tenta sempre, virado para o futuro Lançar novas tecnologias que ajudem A responder àquela pergunta que veio no final Do último vídeo, que é reduzir o tempo de cicatrização E cicatrização e cicatrizar o mais rapidamente Possível estes doentes Desde já agradeço, temos aqui uma das atrizes Que apareceu no vídeo Já vi que está aqui, obrigado Eu queria começar por agradecer Uma vez mais aos que estão aqui presentes Nesta sala, que decidiram dedicar Entre todas as opções que há A virem aqui à sala da Urgo a ouvir O nosso simpósio, portanto Sobre a limpeza e queria também agradecer Que às vezes esquecemos, estamos também as pessoas Em casa, online, a ouvir-nos E portanto também um abraço virtual Para quem está a seguir desde online Queria agradecer, obviamente Também aqui aos nossos palestrantes de hoje Em primeiro lugar, enfermeiro André Vaz Hoje está aqui a jogar em casa Faz parte do board da APT Fridas É enfermeiro no SCF Santander de Canidelo É também, como eu disse Do board da APT Fridas Especialista em lúcia de pernas Está no Clube da Compressão No Clube Internacional da Compressão E é também a pessoa que tem Trabalhado juntamente com a Urgo Na melhoria e na evolução Destes projetos clínicos que nós temos feito E portanto trabalha connosco nesse sentido Também para gerar mais evidência científica A nível nacional Depois temos a Eva de Sá Que está aqui a fazer a sua estreia Como Marketing Specialist da Urgo E portanto também dar as boas-vindas à Eva E agradecer pela sessão que nos vai aqui proporcionar Hoje e falar, obviamente, sobre as tecnologias da Urgo Olá Helena Queria também Eu já ia começar a falar em espanhol Não sei se perceberam Queria também falar um bocadinho sobre a Urgo A Urgo é um grupo familiar E queria só destacar isto Porque além de E se vocês conhecem a nossa equipa Também nos sentimos nós como uma família A parte de ser uma empresa familiar Importa porque O investimento que a Urgo faz A nível do I mais D A nível de novos produtos Novos países É muito grande E o facto de ser familiar Quer dizer que No final do ano Muitas vezes Não é preciso prestar contas a acionistas Como normalmente Noutras empresas têm E por isso, calhar Não têm tanto investimento Para fazer no tratamento de feridas E eu acho que isso também é importante Porque revela realmente O sentido de investigação E de melhoria de produtos Que a Urgo tem Queria também apresentar Obviamente a equipa Da Urgo aqui em Portugal Nós temos uns representantes Cinco representantes A nível nacional Nós chamamos especialistas de feridas Porque de facto Estão aqui São eles Quem têm mais formação No tratamento de feridas Para poder Não só E obviamente Nós somos uma empresa Que vende produtos Mas ser um parceiro No tratamento das feridas E é isso que nós pretendemos ser E portanto eles têm informação Quase todas as semanas Sobre o tratamento de feridas E é por isso que nós aqui Também assistimos Às vossas palestras Algumas pessoas Que aqui fizeram também Para podermos aprender Cada vez mais Temos também A Elisabeth Muitos conhecem Agora tem uma posição nacional A Market Access Ou Project Manager Que é principalmente Conseguir projetos A nível nacional Não só Usar a Urgo Start Numa ferida Mas sim criar projetos Que realmente Optimizem O tratamento das feridas Consigam reduzir custos Para o Sistema Nacional De Saúde E consigam realmente Melhorar e ajudar-vos Como profissionais de saúde Ao tratamento destes doentes Depois temos também Como eu já anunciei Aqui a equipa clínica O enfermeiro André Vaz Faz parte desta consultoria Clínica externa Que nós temos Temos também O Dr. Mário Pinto Que hoje não está aqui presente Também faz parte Da geriatria Portanto tratamento de doentes Com ferida É também uma das suas paixões E está a nos ajudar Também a melhorar Esta parte clínica Depois temos A Vera A apoio ao cliente E temos também A Eva Que está aqui de Marte Bem, queria-vos só também Já agora A Urgo está dividida É um grupo Que está dividido Em três partes A primeira Que é a nossa É a Urgo Medical Especialistas só No tratamento E prevenção de feridas Esse é o nosso Núcleo principal E apenas ao que nos dedicamos Como missão Temos também A Urgo Farmácias Que se calhar Conhecem Portanto Urgo Aftas Portanto produtos Um bocadinho diferentes Mas são produtos de farmácia Portanto isto vai Noutra linha E depois temos uma parte Que se chama Urgotec Não sei se estou aqui à frente Urgotec basicamente É uma parte da empresa Que visa Por exemplo Criar aplicações Vocês já Desde já E eu vou Colocar aqui o nome Podem fazer o download De uma aplicação Para o registro Do tratamento dos doentes Com feridas Que se chama-se Helico É uma aplicação gratuita Eu sei que aqui Existem outros tipos de aplicações Até aqui mesmo Na APT Feridas Isto é uma aplicação gratuita E permite não só Fazer o registro Como conectar profissionais O enfermeiro A Com o médico B Ou com o enfermeiro B Conectar e partilhar Dados do doente Que ajuda também Para a assessoria Sobre o mesmo doente Este ano 2021 Faz 21 anos Que nasceu esta tecnologia Tecnologia TLC Tecnologia Urgotool Que basicamente Visa A criação De Novos tecidos E portanto É uma tecnologia Lípido-oculoide Que otimiza O processo de cicatrização Mas a nossa missão Como eu já tinha adiantado Antes E de toda a nossa equipa É realmente Ajudar a cicatrizar pessoas Estamos a falar de pessoas Com feridas E essa realmente É a missão que nós temos É trazer novas inovações Apresentar-vos novos produtos Para que consigam reduzir Esse tempo de cicatrização E melhorar a qualidade de vida Destas pessoas que sofrem E portanto Obviamente Falamos de uma história De inovação Isto já lá vão os anos Os anos vão passando E cada ano E isso também acho Que é importante Eu estou sempre aqui à frente É que O importante é que O Urgo tenta sempre Criar novos produtos Que consigam reduzir Cada vez mais O tempo de cicatrização Portanto Normalmente Não nos vão dizer Que temos um produto Que absorve mais Ou que fica mais tempo Ou que se corta É mais fácil de cortar Obviamente pode ter Essas características Mas o importante É que criamos produtos Que consigam reduzir O tempo de cicatrização Dependendo da fase da ferida E portanto Esta imagem Isto é na Galiza De um projeto Que nós temos Do pé diabético O projeto Desperta E aqui é uma imagem A dar uma volta Também com os doentes Simbolizando Digamos A importância Que têm Estes doentes Com feridos E portanto Eu não vou falar Muito disto Mas o enfermeiro André E a Eva Vão falar Que é a importância De controlar Primeiro o doente E hoje já fui E tive a possibilidade De ir a algumas Palestras aqui embaixo E também ouvi falar Sobre isto É importante O diagnóstico É importante Conhecer o doente Para depois Tratar a ferida Certo? E portanto É importante Ter estas doenças Associadas ao perfil Controladas Na URG Nós chamamos Um doente Com um plus Que é Tem alguns Agravantes A nível Vascular A nível Arterial Ou mesmo A nível Da idade Que é um fator Também importante De risco Que fazem com que Esta ferida Demore mais tempo A cicatrizar E isso é importante E só depois Obviamente A fase da ferida E este jogo Não sei se se lembram Alguém se lembra? E isto é importante Porquê? Porque realmente Nós já às vezes Falamos da ferida Mas aqui estamos A falar de pessoas E é importante Conhecer realmente Qual é a patologia Qual é a pessoa Qual é a doença Para depois saber O que é que estamos A tratar E portanto Acho que isto é Uma forma De memorizar A importância Que tem o tratamento Da etiologia E hoje vamos falar Das fibras E da limpeza Porque é que é importante A limpeza E nós aqui A URG A nível de investigação Criou estas fibras Portanto o produto Tradicional Costumava ser as espumas De poliuretano Portanto já tivemos Hidrocolóide Espumas A URG Criou umas fibras Mas umas fibras Um bocadinho diferentes Que são umas fibras Que conseguem fazer Um tipo de esbridamento Diferente ao que existe Atualmente Além de que Obviamente Com uma melhor retenção De limpeza Que eu já vou explicar E obviamente Também uma capacidade Hemostática E esta imagem Que é uma das publicações Que eu mais gosto Relativamente ao tratamento Das feridas E à importância Da limpeza Que diz uma coisa Muito importante Que é Eu posso ter Muitos produtos E posso ter o melhor produto No tratamento de feridas Mas se eu realmente Não tenho uma limpeza Existe uma quantidade Isto o que nos diz É que pode existir Biofilme Sobreposto com fibrina Sobreposto com biofilme Sobreposto com fibrina Para chegar ao leite da ferida Que é onde o produto Que nós estamos a aplicar Tem que atuar Se temos todas estas camadas Aquilo não vai Não vai fazer nada E portanto é importante Realmente ter uma solução Além das fibras Que vamos apresentar hoje Obviamente A parte do desbridamento E da limpeza é essencial Mas é importante Realmente ter isto em consideração E porquê é que se devem eliminar? Isto basicamente É uma imagem vista É a mesma Imagem Vista Que realmente temos Detritos Microorganismos E biofilme Todos sobrepostos Uns sobre os outros E isso é importante ter em conta Nós vemos uma capa Mas realmente existe esta sobreposição E portanto é importante Fazer a limpeza Destes detritos E como é que funcionam as fibras? Isto é uma forma Um bocadinho mais técnica E também não vou Entrar em grande detalhe Mas é importante saber Que estas fibras Estas são fibras De poliacalato de amónio Portanto são fibras específicas E diferentes Do que existia Como eu disse A ULUG fez uma inovação Para conseguir Ter um efeito De desbridamento Diferente ao que existia Basicamente Isto tem uma molécula Que é o carboxylato de amónio Que em contacto com o sudado Fica com um ião Altamente cargado Negativamente Que é o COO- Este ião O que vai fazer É atrair Tudo o que é O de si desvitalizado Que tem uma carga De natureza proteica NH positivo E basicamente Funciona como um imã Por isso é que A nossa imagem de marca Digamos assim É um imã Depois tem aqui Umas particularidades É que é um penso inteligente Portanto ele vai Ele vai fazer esta adesão Quando existe um pH Ácido Portanto abaixo de 6,5 E é por esta justificação Também Que quando colocamos O produto numa pele Sã Portanto sem ferida Não vai existir nada De desbridamento Portanto o desbridamento É seletivo Ao de si desvitalizado E neste caso Tudo o que tem Esta natureza proteica Que é o que nós queremos Retirar do leite da ferida Tenho aqui também Algumas imagens Mais a nível Se quiserem Não Umas imagens aqui A nível microscópico De como é que faz Esta captação da fibrina Ela realmente fica Aderida ao peso Nós já vimos aqui Algumas imagens de laboratório Algumas imagens clínicas Mas também aqui A nível microscópico Como é que elas fazem Esta retenção Desta fibrina E na prática clínica Eu acho que este vídeo Já passou antes Mas acho que é Que é muito claro De como atua Que é realmente Esta atração Que fica No penso Obviamente Tem algumas particularidades Que se vão falar Que é necessita Umidade Etc Precisa E também Evidência científica Isto é um ECA É um RCT Portanto é um estudo Controlado Aleatório Comparativo Neste caso Com um P-valor Bastante significativo Que fala Realmente Da eficácia Que tem Às 6 semanas Que é o que compara No desbridamento Das feridas E portanto Vemos um 50% Mais feridas Desbridadas Às semana Número 6 Portanto aqui O teste Era realmente Ver se este desbridamento Que obviamente Comparado com Qualquer outro tipo Penso Que é um desbridamento Autolítico Se realmente Tinha um impacto Superior E aqui vemos Claramente Na evidência científica Que também se comprova E portanto A gelificação Através do contacto Com o sudado É chave Como eu falei Porque é necessário Umidade Para que estas fibras Possam começar a atuar E aqui Vemos também Uma particularidade Outra interessante A nível microscópico Estas fibras Em contacto com o sudado Elas incham E é também por isto Que estas fibras Têm a capacidade De romper O biofilme Porque elas realmente Têm Se vocês conseguem Apreciar aqui Quando entram Em contacto com o sudado Elas incham E desta forma Conseguem romper De forma mecânica O biofilme E outros elementos No tecido Que depois permite Que sejam retiradas De forma muito mais fácil E obviamente Estamos a falar De evidência científica Pronto Aqui já Isto nós temos falado Se calhar Para quem nos chega As nossas formações Quase todas as semanas Mas estamos a falar De publicações científicas Como a Lancet Como a ONICE Como as International Working Group Diabetic Food Recomendações relativamente Obviamente neste caso Não é às fibras É um produto específico Que tem estas fibras Mas é importante também Saber que a URG Trabalha nesta parte Da evidência científica E penso que já estou A finalizar É importante É que estas fibras São um veículo E depois existem Várias tecnologias associadas E aqui vocês Não sei se todos conhecem Mas existe estas fibras Com uma tecnologia Que é a TLC Que é a molécula base Que eu falei logo no início Com a URGOTU Peço desculpa Já saltou Temos a mesma tecnologia Mas com prata Porque a URGOTU No início Criou estas fibras Para a limpeza Pela importância Que tem esta limpeza Mas depois pensou Mas se tiver a ferida Estiver infetada O que é que eu faço Não é? Preciso se calhar Uma prata E adicionou a prata A esta tecnologia E depois Também pensou Ok, mas existem doentes Que eu já falei ao início Com um plus Ou que necessitam algo mais Porque são doentes Com patologias crónicas Associadas Doenças crónicas Como a diabetes E a suficiência de venosa crónica Doentes com idade Maior de 65 anos Com problemas associados Precisamos de acelerar Esta cicatrização E então criaram Estas fibras Associaram à tecnologia Do octasulfato de sacarose Para ter não só A limpeza do início ao fim Que é o propósito Do que vimos falar hoje Mas também ter este equilíbrio Das metaloproteases E conseguir cicatrizar Quanto antes Antes de terminar Eu queria só perguntar Sabem o que é que é isto? Eu sei que não dá para ver Mas eu prometo Que não fiz copy paste E são todos diferentes Todos eles são diferentes Eu coloquei aqui Porque todos eles E são 32 pósters Há um que falta Que já vai aparecer São 32 pósters Que foram aqui Publicados na APT Fridas E portanto eu não sei Se eu vejo aqui Algumas pessoas Que fizeram alguns deles E portanto era para também Dar os parabéns E agradecer Porque isto são pósters Eu diria 90% Com as fibras Ou seja, com qual era Uma das tecnologias E portanto isto também é importante Saber que a investigação Também está a passar Para esse lado E que vocês têm vontade Também de fazer casos Com estes produtos E portanto estamos a falar 32 casos que foram apresentados Aqui na APT Fridas E queria só destacar Obviamente agradecer a todos Mas a enfermeira Luísa Mas a enfermeira Luísa Não sei Está aqui Queria lhe dar também Os parabéns Pessoalmente Porque este caso Foi um dos três selecionados Eu não sei se já existe Vencedor ou não Mas sei que foi um dos três Selecionados Com o octasulfato de sacarose Em terceiro Pronto Mas dá-te parabéns Na mesma E se quer dizer que a enfermeira Manuel Gostar aqui Também teve um prémio Parabéns Próximo ano Com o octasulfato de sacarose Pronto Está ok E portanto Obviamente A vencedora Então muitos parabéns E portanto Qual é o próximo passo E termino com isto Next steps A Urgo tem estes produtos Tem estas tecnologias Mas quer também proporcionar um serviço Esta aplicação que tem É uma aplicação gratuita Portanto qualquer pessoa Pode fazer o download Pode utilizar E basicamente É uma aplicação que ajuda Como eu disse Ao registro Ao tratamento das feridas Mas também à conexão Se eu quero fazer uma conexão Com a enfermeira Que está no hospital Até para passar-lhe algum doente De uma forma mais fácil Eu posso Conectar-me através da aplicação Partilhar até os dados do doente Fazer um PDF Do registro Como está no dia atual E portanto Acho que é uma ferramenta Também obviamente útil Para quem quer utilizar E esta é que é a mesma última Nós temos um programa Que são os embaixadores Da cicatrização Também há aqui Alguns Nesta sala Eu queria também deixar o desafio Para o ano Vamos obviamente abrir Um novo grupo dos embaixadores São cinco grupos A nível nacional Norte, centro Lisboa, Alentejo e sul Para dar e ilhas também Estão incluídas Estão incluídas Passa a palavra Como eu me sinto E por isso Tem vindo esta questão De abordar o leite a ferida Limpar a ferida Porque a tendência natural Será sempre dizer Este denso não funciona Este denso não serve Mas é experimentar outro E portanto temos que ter Uma atitude mais proativa E um racional clínico Um bocadinho mais Assertivo nessa limpeza E nesse seguimento O que é que nós temos Temos de facto Então já documentado Várias então Situações Ou várias condições clínicas Vários fatores Que podem efetivamente Ter um impacto Negativo nisso E por isso Começamos aqui Destes quatro A isquemia Por isso a condição vascular A condição sempre Da existência de corpos estranhos A existência de um biofilme Por isso uma carga Microbiana elevada Também o que é A existência de tecidos Não viáveis na ferida Que muitas vezes Nós acabamos Por enfim Ter uma atitude menos ativa Naquela limpeza E por isso Chamar a atenção Para olharmos para a ferida E não termos medo De esbridar É importante limpar a ferida Para preparar essa ferida Portanto Temos esta imagem Que explica muito bem Temos até aí Efetivamente Uma pele saudável Temos aqui Os bordos da ultra Bem delimitados Mas depois temos O leito da ferida Com muito 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 Tecido para limpar Todos os tritos Resíduos Tecido não viável Que sem isso O resto vai cronificar E vai Digamos Não reagir Vamos ter um penso Que se vai tornar Inficaz E não sou só eu A dizê-lo Já Digamos que De certa forma O professor Percival Terá sido citado Mais vezes Nestes últimos tempos De facto Porque ele Acerta Exatamente Nestes três pontos Limpar a ferida E mantê-la limpa Ao longo do processo De cicatrização Ou seja A limpeza da ferida Não é estanque Não se esgota Exatamente na primeira Abordagem Na primeira mudança De penso Na primeira avaliação Há que mantê-la limpa Ao longo do processo De cicatrização Por isso isto é um Contínuo De atuação Temos Obviamente Ter noção Quais são Então os riscos De infecção E controlar Minorizar Por isso temos Até escalas Efetivamente Que nos ajudam Nessa decisão A escala War Por exemplo E depois Repor Efetivamente Reequilibrar O leite da ferida Porque as metaloproteases São mais que conhecidas Então para Cronificar Perpetuar o estímulo Para o inflamatório Da ferida E por isso Dificultar a ação Do penso Na própria ferida Trago aqui também Este documento Numa publicação Mais recente Que de facto Volta a frisar Novamente A limpeza Da ferida E a atenção Especial A pele perilesional As suas condições O desbridamento Que é fundamental Para podermos Dar seguimento Aos outros passos E depois sim Abordarmos Muitas vezes A reconstrução Dos borgos a feridas Tornarmos Criarmos ali Um estímulo Para que eles possam Migrar e não Ficarem engurgitados E depois sim Por último A aplicação Do próprio penso Por isso Se nós pensamos Muitas vezes Que o penso É o mais importante Estamos a menosprezar Todos estes três passos Anteriores E vamos fazer com que Consigamos morrer na praia Que é isso que nós não queremos Ou seja Vamos investir Vamos ter a capacidade De ter um penso Que consegue reduzir O tempo de cicatrização Que consegue poupar dinheiro No custo De cicatrização Mas nunca podemos Menosprezar Os passos anteriores Por isso Limpeza da ferida Outra recomendação De outro artigo Também aqui Do Journal of Human Care Por isso Desbridamento É um conceito-chave A remoção física Do biofilme Do tecido desvitalizado Dos detritos Enfim De todas as matérias orgânicas Que fazem parte Da carga de tecido não viável Por isso É importante Nós limparmos E o biofilme Não se vê O biofilme Nós olhamos para lá Não temos nenhum tipo De teste Que podamos identificar Por isso Vamos perceber Que uma ferida Difícil de cicatrização Obviamente Irá ter Uma colonização Colonização crítica Talvez E a grande maioria Das vezes Um biofilme Um biofilme Que não se vê Que torna A resistência Digamos Às nossas ações Em termos de penso E muitas vezes Há uma resistência Uma ineficácia Muitas vezes Até da própria Instituição terapêutica De antibioterapia Instituída no hospedeiro Portanto Vamos é Ajudar A que todas as ações Secundárias Que nós façamos Se tornem mais eficazes Pela limpeza da ferida Ok Isto era um vídeo Creio que ele não está A funcionar Mas era um vídeo Que mostrava Que temos Imensas ferramentas Disponíveis Para podermos Limpar o leite da ferida Estão a ver Aparentemente a ferida Não estaria assim Tão má As condições De digamos Potencial de cicatrização Mas há sempre Tecido não viável Há sempre Possibilidade de ter Um biofilme E por isso Temos de dar Uma ajuda Pode ser pela cureta Pode ser pinça Pode ser bisturi Enfim Desbritamento hidrocirúrgico Todas as armas E instrumentos Que estejam disponíveis No vosso ambiente de trabalho São fundamentais Para nós podermos ajudar Nesta depois Eficácia do penso Por isso Aqui seria também Para mostrar O antes O durante e o após Portanto Nós podemos E devemos fazer Análise do doente Falar com ele Permitir que Ele perceba Aquilo que nós estamos a fazer E depois Darmos condições Para o passo seguinte O penso Que vem a seguir Seja muito mais eficaz Por isso Limpeza do leite da ferida É fundamental O desbritamento É fundamental Porque senão O que é que vai acontecer? O nosso penso Por muito bom que seja Não se vai tornar eficaz E esta é uma clara Digamos Alusão A importância Do desbritamento Uma ferida Que seja limpa Consegue cicatrizar Por isso Nós conseguimos Promover apenas A cicatrização Se nós limparmos O leite da ferida E o mantivermos Limpo Ao longo deste ciclo E por isso Agora passo a palavra A minha colega Eva Eu vou falar com máscara Mas se não se percebe Por favor digam-me Que eu retiro Enquanto vou apresentar E portanto Agora precisamente Nós vamos falar Sobre as soluções Da Urg Medical E vamos começar Precisamente Com o desbritamento E com a limpeza Tal como foi falado Até agora E portanto A preparação Do leite da ferida E no fundo Como vocês também Já perceberam aqui Pela conversa Efetivamente O Urgoclin Tem as fibras De poliacrilato de amónio E como é que elas vão funcionar Portanto Elas vão limpar E vão desbridar Os detritos Vão também Regular o eixudado E graças à sua tecnologia TLC Que já foi mencionado Logo no início Portanto que está presente Em todos os produtos Da Urg Medical Vai estimular A proliferação Dos fibroblastos E portanto Assim acelerar Esta tal cicatrização Da ferida E lá está Ou seja O Urgoclin Vai portanto Limpar e desbridar E a sua grande função Como já foi referida É o facto De ser este tal imã Ou seja As fibras Têm uma carga oposta Aos detritos À fibrina E ao tecido desvitalizado E então o que é que vai acontecer? Como se vão atrair Por estas cargas Serem opostas Vai acabar por proporcionar Esta tal limpeza Porque vai remover Todas estas propriedades E portanto Como vocês veem Este será o efeito Uma vez removido O penso Importante atraindo Toda esta tal fibrina E agora Tem aqui um vídeo Que Peço desculpa Achava que este também Não funcionava Mas este já Está a funcionar Vale a pena ver Portanto Isto é precisamente Ou seja Como nós devemos Aplicar o Urgoclin Portanto Em contacto direto Com o leite da ferida Depois vão ver agora Este tal processo De gelificação Das fibras de poliacrilato De amónio Portanto Já está a começar A decorrer E depois O que é que também É muito importante É esta gelificação Vai portanto evitar A maceração Dos bordos da ferida E depois Também a própria Remoção do penso Que é totalmente Traumática e sem dor Que isto é comum Em todos os produtos Da Urg Medical Graças à tecnologia TLC Mas para além disso É também a retirada Em monobloco Como vocês vão ver Agora mesmo E também passou Logo no vídeo inicial Fazendo então Esta tal limpeza Total Do leite da ferida E portanto Esta sim Gostaria Ou seja Se pelo menos Retiverem esta mensagem Já é muito importante Que é o UrgoClean Graças às suas fibras De poliacrilato De amónio Vai proporcionar então Esta limpeza Do leite da ferida E agora Vamos passar aqui Ao enfermeiro André Para uma parte mais clínica E portanto E na prática clínica Como é que se comporta Então Como é que se comportam Estas fibras gelificantes Então podemos verificar Aqui da imagem esquerda Da minha esquerda Para a direita E da vossa também Aqui em 17 de fevereiro Depois da apresentação Desta ferida Uma ferida Perfeitamente normal Traumática Numa perna Em que havia necessidade Então de fazermos limpeza E desabridamento Destes tecidos Lembrem-se sempre Que quando temos Por qualquer motivo Um tecido Por muito que seja desvitalizado Mas que esteja seco Há que hidratar Nenhum pênis Ou muito poucos pênis Conseguem ter uma atividade Com leite da ferida Ou com exercícios não viáveis Se forem secos Portanto O processo de cicatrização Limpeza Seja ela Desabridamento Depois autolítico Enfim As várias possibilidades Mas neste caso Especificamente Das fibras De poliacrilato amónico Necessitam de umidade Precisam de ser hidratados Hidratando Eles têm capacidade De interação Com os tecidos Através da explicação Que os colegas já disseram Mas acima de tudo Essa expansão E a gelificação Vão fazer com que Haja mais facilmente Então a ruptura E a remoção Dos tecidos desvitalizados E depois podem ver aqui Estamos a falar aqui De uma questão De duas semanas A limpeza completa Para depois passarmos Para a fase seguinte De cicatrização Aqui também Em junho Por isso estamos a falar De 23 de junho Esta ferida Que tem características Mesmo De uma luta de pressão Obviamente Mas com bastante Digamos assim Bastante tecidos desvitalizados Bastante carga Bacteriana Para poder ser limpa Chama a atenção Para estes recortes De penso Ou seja Não faz muito sentido Apesar da ferida Ser circular Nós colocarmos O que é? Colocarmos um círculo Muito grande Ou até recortarmos A penso E pormos lá Porquê é que vai acontecer? Vai haver dificuldade Em que ele tenha Um contacto total Quer com o leite Da própria vida Quer com os bordos Perilesionais Na sua estrutura interna Porque ela é uma Ligeira concavidade E por isso Há necessidade Nós recortarmos o penso E podemos cortá-lo Enfim De diversas formas Mas o mais importante Acima de tudo É que haja sempre Um contacto permanente Com o leite da ferida E com todos os tecidos Que sejam para limpar Porque sem isso Sem haver um contacto Não vai haver Esta interatividade O penso Para ser efetivo Tem de estar Mesmo em contacto Com esses tecidos E depois estão a ver Em pouco menos De três semanas A completa Digamos mudança De aspecto Do leite da ferida Mesmo das próprias margens Do aspecto Da pele perilesional Faz com que Tinhamos visível Toda esta estrutura muscular De tecido de granulação E aquilo que vocês veem aqui Não é mais do que Resquício do tecido Conectivo da cápsula articular E não propriamente De tecido desvitalizado Para limpar Porque aqui é para manter E não degradar Para provocarmos aí Uma eventual A ruptura da articulação E provocarmos aqui Uma artrite cética Está bem? E por isso Seguindo Hum Que bem que me soubeste bem No matinal Opa O que é isto? Os sapatos brancos Mas parecem limpos Por favor Ai que perigo Ai não pode ser Olha Olha pelo que está debaixo Mas isto tem que ter fungos E tudo Ai meu Deus Já estamos aqui Não era eu que utilizaria E esse telemóvel Oh Toquei Não pode ser Olá Rápido Rápido Tenho que lavar as mãos Rápido Rápido Tenho que me lavar O que? Não há sabão Ainda bem que trago Sempre uma sessão comigo Que bem Oh Não pode ser Que azar E agora Apenho Não apanho Oh Já se foi E tocou na maçaneta da porta Sem lavar as mãos Olá Ali tem fungos Bactérias Deve ter tudo E mais alguma coisa E agora Como é que saio daqui Minha mãe O que posso fazer Para sair daqui? Tocar Não tocar Não posso fazer nada Vou morrer no meio Desta infecção De alguma forma De alguma forma Eu vou ter que sair daqui Não pode ser Vou ficar enxertada Estou salvo Vamos embora Não é muito mal Tchau Estas a ver Mesmo Bon dia Eu conheço Estes sapatos Meu Deus E essa mão É a mesma Nunca deve fechar a guarda E portanto Esta pequena Enfim Brincadeira Serve um bocadinho De modo de introdução Então Este conceito Desenvolvido pela Urgo Medical Que é o conceito real Ou seja A abordagem Que se preconiza Para Então conseguirmos Controlar a infecção No leito a ferida E por isso Baseia-se sempre Nestes quatro pilares No pilar Do R De regular O eixudado Do E De eliminar Os micróbios A de abolir O biofilme E L De limpar Então os detritos Isto para conseguirmos Ter uma limpeza Completa Do leito a ferida Por isso Não vou esmiuçar mais Por isso Acaba por ser Então sempre Este controle Destes quatro fatores Nós vamos conseguir Então Eliminar Então todos os fatores Deletérios Que existem No leito a ferida Que promovem O estímulo Para o inflamatório E retardam A cicatrização Ao mesmo tempo Que tornam Inificações Muitas das nossas Tentativas De cicatrização E de resposta Da própria ferida Começando pelo Pilar R De regular O eixudado Faz-se algum sentido Percebermos O que é que é O eixudado O eixudado É extremamente importante É através dele Que nós avaliamos Muitas das condições Da própria ferida É importante Para que haja O meio úmido Da própria ferida Agora nós não queremos Nem excesso Nem defeito Ou seja Por defeito Pouco eixudado Por isso conseguimos Efetivamente Ter um bom controle Quando conseguimos Regular Este eixudado Por defeito Uma ferida Infetada Tem sempre mais Eixudado Do que o normal Até pela atividade Microbiana No próprio leite E por isso O que é que isto Representa Representa Muitas vezes Ali um cultivo Ali quase Em tom de brincadeira Este jacuzzi Ou seja Ali um meio Ótimo Para que Esta carga Microbiana Desculpem Este convívio Esta comunidade Consiga proliferar Consiga manter-se E consiga defender-se Então das nossas ações Portanto É um meio ideal Para conseguirmos Ter um biofilme E termos depois A ineficácia Da nossa ação Por isso Temos de perceber Qual é a causa Claro que absorver O eixudado É extremamente importante Mas acima de tudo Temos de perceber Porquê que ela acontece E acontece porque Nós temos um leite a ferida Que não está propriamente limpo Por isso temos de limpar Este leite a ferida Ou seja Para tratar a causa A montante E não a jusante Não é só usarmos Um penso Com ótima capacidade De absorção Porque se não tratarmos A causa Vamos estar consecutivamente Sempre a manter Esse penso Em vez de tratarmos Essa causa Por isso Pensem sempre O que é que está A provocar isto E então Limparmos Estes tecidos Diminuindo a carga Microbiana Vamos conseguir Regular e diminuir O eixudado Depois então Passando ao E De eliminar Então todos os Microorganismos Faz sentido Nós falarmos Em termos De carga microbiana Aquilo que vou dizendo E não propriamente De carga bacteriana Porque no leite a ferida Não temos só bactérias Temos bactérias Muitas vezes Temos fungos Temos vírus Temos leveduras Enfim Tudo aquilo que vocês Muitas vezes Encontram Quando fazem uma colheita De uma zaragatoa Indevida Ou seja Quer seja No momento da colheita Quer seja a forma Provavelmente como colhem Vem uma flora Polimicrobiana Por isso Acabam por colher Um bocadinho de tudo E por isso Torna-se inespecífica E portanto É nesse aspecto Que eu queria dizer Que não devemos Só pensar Que são bactérias E focar A nossa atividade Nas bactérias Por isso Pode haver um conjunto E por isso É que muitas vezes Se torna difícil Que haja essa reação E temos que ter Um instrumento Um penso Uma solução Que seja capaz De dar resposta Às várias apresentações Da carga de virulência Da própria ferida E depois Assim Temos o momento De abolir O biofilme Mais uma vez O que é que é o biofilme? O biofilme é Uma comunidade complexa De várias bactérias e fungos Que de facto então Tornam difícil A nossa atuação Temos de ter eficazmente Digamos Essa consciência Que existe o biofilme Temos de limpar Temos de romper E temos de tentar Diminui-lo Sempre no nosso momento De tratamento de feridas Por isso Sempre que vamos Trocar o penso Limpar aquela ferida Para diminuir o biofilme E para o penso Ser eficaz E não se esqueçam Que ele pode formar-se Muito rapidamente E ele matura-se Também Com uma velocidade Extremamente elevada Portanto Por isso Neste desenho Digamos assim Nesta ilustração Adaptado do esquema Do professor Percival Vocês percebem Que basta haver Uma colonização crítica Há um desenvolvimento Sempre Digamos Sustentado Destes micro-organismos E depois facilmente Eles se libertam E conseguem então Criar aqui Uma atividade Extremamente elevada Criar aquela cápsula Gelificante Que lhes dá Essa resistência A atividade Então externa Dos nossos Potenciativos Eventualmente Ou dos pensos Microbianos Antimicrobianos Por isso Temos sempre De limpar E depois Outro documento De consenso De facto Trazem aqui Um bocadinho Esta intervenção Esta vertente Do mito e realidade Se o mito Era É necessário Ver o biofilme Para tratá-lo Obviamente que não Não é Necessário ver Temos de assumir Que todas as feridas De difícil de cicatrização Ou conhecidas como crónicas Têm biofilme E por isso É para exercermos Então essa limpeza eficaz E ajudarmos O penso A tornar-se Então Interativo Com o leito da ferida Por isso Três passos Sempre muito importantes Por isso Limpar a ferida E eliminar Todo o risco de infecção E corpos estranhos E permitir então Que isto seja Um processo contínuo E não autolimitado No próprio tempo Para que seja eficaz Esta abordagem E depois percebermos Aquilo que falámos Também numa oficina Prática de manhã Olharmos para uma ferida E percebermos então Se aquela ferida Está inflamada Ou seja Com alguns sinais Clínicos Por exemplo De colonização Ou se efetivamente Está infectada Tem uma infecção local E tem de ser então Tratada de acordo Com uma infecção local Temos então A escala Resvestre 2.7 Adaptada para Portugal Tem aqueles sinais clássicos E depois tem aqueles sinais Indiretos Ou chamados mais sutis Que já revelam então O olhar mais para aquilo Do que se vê À primeira vista E por isso Esta mnemónica Então de brincadeira Ajuda-nos a decidir E digamos A conseguir aqui Uma avaliação Um juízo clínico Mais acertado E por isso Vocês desculpem Vem aqui A classificação clássica Aqueles sinais Célsicos básicos Por isso O edema Perilesional Aumenta a temperatura Local A dor Que aumenta O edema Eritema Perilesão E depois Todos aqueles sinais Indiretos Que a observação Há na presença Durante o tratamento Nós vamos conseguir Identificar se estão Ou não estão presentes E que depois No racional clínico Vão ajudar então Digamos Ao diagnóstico De infecção Ou eventualmente Um processo de cronificação Por inflamação Ou por desorganização Da metáloga protease No leito da ferida E por isso Só aqui um reminder A higienização da ferida É um aspecto fundamental Devemos sempre Ter em linha de conta Que todas as feridas Contêm biofilme Devemos fazer Esta higienização Esta limpeza A cada mudança De penso E este Digamos assim Este pensamento Do biofilme Tem de ser Sempre prioritário Está bem Por isso Desbridamento Higienização da ferida Como principal intervenção Terapêutica No leito da ferida Podemos ver Que ao destruir O biofilme Nós prevenimos O seu reaparecimento Conseguimos efetivamente Criar continuidade No ciclo endógeno De cicatrização da ferida A libertação De mediadores inflamatórios Que a ativação Dos fatores De crescimento Plactário A ativação Dos fatores De crescimento Ipetelial Enfim Diminuirmos Os inibidores Desmetalloproteases Criarmos fatores De crescimento Tudo isso É importante Que haja Esta quebra de ciclo Para seguir E para seguirmos O curso endógeno De cicatrização Da ferida E por isso Os pensos antimicrobianos Não são capazes De o fazer Ou seja Eles não têm Essa capacidade Isolada De o fazer E necessitam Sempre de uma Interação nossa No leito da ferida Para que sejam Então eficazes E tenham esta Bioatividade No leito da ferida Caso contrário Vão esgotar Facilmente A sua A sua Ação E por isso Este diagrama De resumo Para Digamos Consolidar Tudo aquilo Que estamos A falar Ferida Está infectada Se sim Então consideramos Infecção local Utilização de tratamento Antimicrobianos Desbridantes Por isso Quer seja Na infecção Na carga microbiana Quer seja No tecido Que vai Digamos Fundamentar A existência Deste Ambiente microbiano E depois Duas semanas Após Utilizar Durante duas semanas Reavaliar Se persistirem Manter Se eventualmente Não persistirem Passamos Então para Digamos O passo seguinte Que o doente Tem um perfil Ou não Com morbilidades Ou com morbilidades Crónicas Diabetes Hipertensão Enfim Uma série de situações Sevejamente conhecidas Por vocês E caso tenha Então vamos considerar A inflamação E por isso Temos Mais que evidência Sustentada Para permitir Afirmar com toda a certeza Que devemos apostar Então uma molécula Seja capaz De acelerar Então esta cicatrização Como o octasulfato De sacarose Caso então não tenha Então podemos considerar Eventualmente Uma cicatrização normal Com penso Com a ação neutra No leito da ferida Contudo Se existir Então aqui Esta inflamação Mas se em duas semanas Desculpem Se não existir Inflamação E usarmos um penso neutro Mas se em duas semanas Não existir E fica Resposta Ou seja Não virmos Uma migração Uma resposta positiva Uma evolução positiva Cerca de 30% Mas enfim Mais que os 30% Se nós não virmos Assim uma resposta Claramente evidente No leito da ferida De uma boa evolução Considerar obrigatoriamente Logo a utilização Do octasulfato De sacarose Porque há coisas Que nós não vemos Mas que tendem Sempre a complicar A ferida Muito bem Então agora Quando estamos Na presença Da infecção Obviamente que vamos Ter um tratamento Diferente E então Continuamos com a mesma base No sentido Que continuamos Com as fibras De poliacrilato De amónio Mas desta vez Vamos ter esta Componente extra Para proporcionar Também este Mecanismo antimicrobiano E portanto Tal como foi referido Pelo enfermeiro André Vamos assim Apoiar-nos Digamos assim No modelo real Ou seja Vamos na sua base Proporcionar esta limpeza Através das fibras De poliacrilato De amónio E vamos ao mesmo tempo Combater os quatro pilares Portanto Vamos regular o eixos Vamos eliminar Os micróbios Abelir o biofilme E por fim Limpar os detritos E vamos conseguir isto tudo Com o urgo Urgoquilin AG Portanto Urgoquilin No fundo Acaba por ser Exatamente igual Ao anterior Mas com este extra Desta capacidade De ter Atividade antimicrobiana De momento Existe um relatório Como podem ver Aliás um artigo Que explica Digamos assim O modelo real E no momento Ainda está em espanhol Assim que o tenhamos Em português Vamos divulgar Com vocês Peço desculpa Porque acreditamos Que será uma mais-valia Para vocês Na vossa prática Clínica E portanto A infecção Acaba por ser Uma barreira No processo De cicatrização E no fundo Nós temos Precisamente De romper Esta barreira Porque se temos Esta barreira Sabemos que não Vamos conseguir Cicatrizar a ferida E portanto Vamos ter de utilizar O Urgoclin AG Precisamente para conseguir Romper o biofilme E então Depois Atividade antimicrobiana Portanto Os iões De AG Penetrarem No leite Da ferida E assim Cicatrizar A ferida E portanto No fundo Acaba por ser Um pouco O que vos mostrei Há pouco Ou seja Temos as fibras De poliacrilato De amónio Que vão Regular o eixudado Vão eliminar Os micróbios Vão Atuar no biofilme E vão também Lá está Limpar os detritos Portanto Atuar Nas tais Quatro Pilares Ou as quatro Problemáticas De infecção E no fundo Quando usam O urbocrinagem Vão precisar De agir Do mini Plays Como podem ver Têm aqui os Mini Cleans Espalhados pela sala E agora vamos Falar um pouco Mais sobre eles Assim Também já viram Assim uma visão Geral De como é Cada um Atua No leite Da ferida Precisamente Também Numa ferida Infectada Mas agora Ou seja Vamos supor Que temos Uma ferida Tal e cal Como esta Ou seja Uma ferida Infectada Então Vamos precisar Da ajuda Dos mini Cleans Começando Por exemplo Com aquele Mini Cleans Ali da ponta Por exemplo Que tem Uma pistola Que vai disparar Estas bolas De agir Portanto Vai ter Esta atividade Antimicrobiana Depois O mini Cleans Que tem Um super aspirador É capaz De aspirar Qualquer tipo De fluidos Nomeadamente O eixudar Temos aqui O amigo Jardineiro Que tem assim Uma tesoura Que é capaz De romper O biofilm E portanto Lá está Depois Os iões Vão penetrar No leite Da ferida E promover A cicatrização E por fim Muito bem Aqui Não menos importante Obviamente Aqui o amigo Que tem este alíman Que falámos logo No início Portanto Esta ideia De atrair O tecido Desvitalizado Fibrinas E portanto Reter E proporcionar Assim esta tal Limpeza E desbridamento E portanto Quais é que são As recomendações De quando é que devemos Usar o Urugoclin AG O primeiro Como vos disse Portanto É estar infectada Obviamente A ferida Depois Vocês podem recordar De inúmeras formas O penso Porque pode-se adaptar A qualquer zona anatómica O importante sempre Tal como já foi referido É sim Estar em contacto Direto com o leite Da ferida E portanto Por exemplo Quando temos uma ferida Mais cavitada Ou enloca A nossa sugestão Será sim Cortar em forma de espiral Portanto laranja Para que consiga Estar em contacto Com todo o leite Da ferida E assim Aumentar A tal cicatrização Da ferida Para além disso Suponhamos Que esperavam Que esperavam Mas não devem Achar isso Aliás É sinónimo Que está a fazer O seu devido efeito E portanto Assim devem continuar A utilização Do penso E portanto Agora também aqui Para reterem-se Umas mensagens Que pelo menos Reterem estas Nós já ficamos Muito felizes Porque o Urgoclinage Como já começámos E já reforçámos E temos aqui Todos os nossos amigos Aqui nesta sala Para vos relembrar Precisamente isso É que eles vão atuar Nas quatro problemáticas De infecção Portanto o Urgoclinage Já sabem Vão proporcionar Este tal modelo real Para além disso Agora Isso aqui É uma explicação De como é que O Urgoclinage E se funciona Com a urgencia O Urgoclinage 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Mais outra mensagem ainda, prometo que já está quase no final relativamente ao orgóclina AG. O facto das fibras de poliacrilato de amónio manterem o seu tamanho inicial, e ou seja, o que é que isto vai acabar por proporcionar? Portanto, vai evitar a maceração dos bordos da ferida e para além disso que não haja a deslocação do penso, e portanto assim obviamente cicatrizando a ferida. Acesse o nosso site www.mesmerism.com E ainda que as fibras de poliacrilato de amónio são super resistentes, e o que é que isto vai acabar por acontecer? Ou seja, depois ao removerem o penso, ele vai ser uma retirada em monobloco, ou seja, não vai deixar qualquer tipo de resíduos depois no leito da ferida. Acesse o nosso site www.mesmerism.com Acesse o nosso site www.mesmerism.com E esta sim, a última, que as fibras de poliacrilato de amónio vão absorver na vertical e depois vão deixar passar o eixo dado para um penso secundário, tal como vos dizemos há pouco. Portanto, uma nossa sugestão é precisamente o Urgotul absorve. E aí Tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E não se preocupem em escrever as mensagens todas, que no final vão receber um telemóvel com as mensagens todas. Estou a brincar. Não, não, não vão. Mas, de qualquer forma, pronto, esta é tão brincadeira para reagir um bocadinho àquela letargia pós-prandial. E este dispositivo agora traz-nos, então, o comportamento destes pensos, ou seja, destas fibras, então na prática clínica. Percebemos, então, que numa lúcia de proporção, categoria 4, como vocês podem ver ali, com imenso tecido desvitalizado, com provavelmente muito aixudado, com dimensões bastante, enfim, significativas. Percebemos que, após a aplicação, então, do Urgoclin AG, dois dias depois, começamos a ter uma resposta positiva, diminuição daquele tecido desvitalizado. Claro que é um relaxamento das margens da ferida, porque deixamos de ter, então, todo o tecido desvitalizado que mantém aquela força tensil. Por isso é que dá a ideia de ser maior, efetivamente ela era grande, mas não tendo a força tensil dos tecidos desvitalizados, ela relaxa. E, por isso, depois vamos ter, então, digamos, o caminhar da limpeza da própria ferida. E vão perceber que em 12 dias após, é extraordinário, em 12 dias apenas separam esta imagem desta e vão perceber que as mudanças, quer, provavelmente, nas condições clínicas da doente, quer mesmo da abordagem à própria leite da ferida, mudam completamente. Nós, neste momento, estamos perfeitamente aptos a seguir, digamos, para a fase de granulação e estímulo. Isto aqui não é tecido desvitalizado, é, mais uma vez, um tecido desconjuntivo da região sacrocoxígea, por isso, toda a grado costal. Por isso, aqui, uma imagem de uma ferida de úlcera de perna, num dia 9 e depois, 7 dias depois, conseguem perceber, nem todas têm aquela evidência como a anterior, assim, uma coisa tão visual, mas em feridas difíceis de cicatrização, em úlcera de perna também, já com muitos anos de evolução, uma mudança, então, no controle, e vocês podem ver todos os tecidos perilesionais, no leite da ferida, e depois mesmo aspecto das margens e na característica do estado. Como dizia muito bem o colega Eva, é normal nós termos, então, esta absorção vertical, o desenho do leite da ferida no penso, ele tem de ser ajustado, recortado, por forma a encostar ao leite da ferida, e podemos utilizar, depois, então, sempre, as variadíssimas recortes, para conseguirmos ter, digamos, uma imagem quase idêntica ao leite da ferida, para ele poder exercer a sua ação, e na remoção, se houver um estudado, ligeiramente mais espécie, viscoso, é perfeitamente normal, não fiquem assustados, está bem? Significa que teve esta interação positiva. Este aqui, não sei se eram vídeos que não estão a funcionar, mas mostrava um bocadinho como é que nós podemos observar esse eixo dado, contudo, aqui, este caso do enfermeiro Manuel, cortesia, então, uma ferida traumática aqui no cotovelo deste doente, cotovelo esquerdo, o que é que foi aplicado, o orgocolina AG, tinha dor, tinha, enfim, algumas características que necessitavam, então, da utilização deste penso, e podem ver, então, numa semana, já a mudança, digamos, bastante positiva, então, na característica do leite da ferida, já onde destacar, porque se desvitalizar, e depois, no dia 29, estamos a falar aqui, três semanas depois, já, ferida cicatrizada. E também podem perguntar, mas podemos utilizar, do início ao fim, em termos de cicatrização? Podem, ok? Não há qualquer restrição, seja o orgocolina AG, está mais dirigido para a limpeza da ferida, mas se utilizarem até a cicatrização, não estão a cometer nenhum crime, não estão a incorrer em nada que seja, digamos assim, deletério, um mau uso do penso. Claro que, após a limpeza completa, se tivermos uma ferida de grande dimensão, com um tecido de granulação, obviamente, temos outras opções que estimulam mais rapidamente. Sendo aqui um doente que tem uma resposta extremamente positiva, podemos mantê-lo, está bem? Outra imagem bastante impactante é aqui desta perna, com bastante... Vimos, assim, alguns doentes na apresentação de manhã da Dra. Helena Conde, que muito nos agrada com a sua presença aqui neste simpósio, e por isso, vemos aqui esta perna, uma perna com característica de termos um leite a ferida como muito sido desvitalizado, com uma carga, digamos, microbiana provavelmente exuberante, muito aixudada, e que então foram recortados, então, várias mesmas de penso para podermos, então, ter aqui quase um contorno perfeito deste leite a ferida, e apenas 12 dias conseguimos passar desta imagem para esta. Vemos aqui a estrutura nova, tendinosa, por isso podemos ver quase todo o leite perfeitamente limpo, e podemos passar para a fase seguinte, por exemplo, a utilização de um penso de inibidor de metal a proteases com capacidade de desbridamento contínuo, esta é a grande vantagem da utilização, então, das fibras de poliacrilato, nós não precisamos ter o leite a ferida completamente limpo, sem nenhum tecido desvitalizado, precisamos, sim, de não ter infecção, e por isso podemos passar perfeitamente para esta fase, que o penso seguinte tem a capacidade, então, de controlar as metal a proteases e manter esta limpeza do leite da ferida. Vimos há pouco também já algumas imagens, neste caso agora no ponto zero, no dia zero, em que conseguimos ter aqui em apenas 3 dias, uma mudança, hidratação, aquela escartomia com hidratação do tecido desvitalizado seco, isto por queimadura, e por isso, tendo um tecido desvitalizado, necrótico, hidratado, conseguimos que o penso tenha uma ação muito eficaz, e estamos a falar aqui, então, de 8 dias de mudança de uma imagem para a outra, por isso, uma ferida já perfeitamente limpa e passar para a fase seguinte de cicatrização, e aqui com outro penso, obviamente. Outra úlcera de perna, em que aqui o importante a destacar era mesmo, então, aqui, a capacidade que o penso tem de se cingir mesmo ao leite da ferida, conseguirmos limpar e termos, então, aqui um leite da ferida perfeitamente ótimo para podermos, conjuntamente com compressão, sempre termos, então, esta resposta muito positiva. E depois, por último, esta ferida cirúrgica com complicação, em que, numa zona mais sensível, em que a importância da seletividade do desbridamento é muito importante para termos o menor impacto cosmético possível, há um caso também muito interessante, que agora me lembrei, de repente, que também, utilizado por uma colega aqui da associação, que era também uma lesão necrótica do olho, em que foi utilizada toda a região orbital, e ficou fantástica, e, portanto, aqui também, vocês podem ver, apesar de termos uma ferida desta dimensão, com tecido desvitalizado, claro que, em termos cosméticos, ficou, então, ali aquela prega um bocadinho mais marcada, mas poderia ter sido, francamente, pior, e, por isso, a capacidade seletiva do desbridamento é muito importante também ser assegurado. Por isso, desbridamento contínuo, controle da carga microbiana e essa seletividade. E depois, aqui, este doente, que foi, é mesmo muito recente, era um doente meu, que estava de férias no Algarve, aquilo, sair do carro, uma coisa tão simples como, sair do carro, tinha um pilar metálico, o senhor não viu, desequilibrou-se, caiu, encostou a perna no pilar metálico e fez aqui este recorte. Por isso, ele, basicamente, teve aqui uma lesão traumática bastante exuberante, foi para o hospital de Faro e resolveram, então, enfim, tentar voltar a aproveitar todo o tecido que tinha, isto faz lembrar um bocadinho, o senhor é idoso, tem dermatoporose, é uma das condicionantes também, desta fragilidade cutânea, ou um trauma mínimo, há, digamos então, este romper, este destacamento fácil da própria pele e, por isso, depois, tentaram aproveitar este enxerto todo, claro que isto, obviamente, parte dele e, depois, a segunda opção terapêutica, também, talvez não tenha sido, não vou aqui criterar o produto porque não faz sentido menosprezar outros produtos em detrimento do nosso, faz sentido, sim, percebermos que a opção terapêutica, talvez, não tenha sido a mais correta, porque depois temos aqui tecido completamente seco, por isso, desvitalizado, e que depois, então, começou, então, a ser utilizada a limpeza através das fibras poliabsorventes e vocês podem ver a evolução à medida que os dias vão passando em pouco tempo, por isso, estamos a falar aqui, no dia a seguir, foi feito aqui um desabridamento na maior parte, mecânico, na maior parte, desculpem, cirúrgico, na maior parte do tecido e, depois, a partir daí, a ação de pênis e vocês podem ver ali, numa mudança de apenas, então, 8 dias, já uma limpeza de grande parte dos tecidos. Terceiro passo, ou seja, depois nós limparmos a ferida, controlarmos a infecção, conseguimos ir ao estado por aí fora, chega-nos à parte final, que é regular as metaloproteases e potenciarmos ao máximo, em dias de anos, ou seja, o crescimento de novos tecidos. E, por isso, o que é que nós sabemos? Que estas metaloproteases são uma peça fundamental para a resposta inata e endógena do nosso organismo para limpar a ferida, mas depois chega a um certo ponto, através daquilo que o Francisco muito bem dizia do plus, ou seja, todas aquelas comorbilidades que vão ditar o arrastar e a cronificação das feridas, vão fazer que elas fiquem em número aumentado, que não sejam capazes, digamos, de ser inibidas e, por isso, vão degradar estruturas nobres e vão, então, cronificar a ferida. Vão degradar a matriz extrasolar, atrasar a cicatrização, prolongar esta fase inflamatória e impedir a produção dos fatores de crescimento. Claro que estes doentes diabéticos com doença venosa crónica e hipertensidade avançada têm um risco crescente e estão aqui quantificados, então, este risco, a quantificação deste risco nestes doentes. Portanto, faz sentido nós, nestes doentes, que nós sabemos em que o pico das metalprotezes se vai manter sempre alto, apostarmos num penso logo de primeira linha, que seja capaz de inibir para ganharmos tempo. Não estamos à espera que as coisas compliquem para depois atuarmos, vamos atuar de início. E, portanto, independentemente do tipo da lesão, temos de olhar para o perfil do doente, para as comorbilidades e atuar logo, imediatamente. E, portanto, agora vamos apresentar as soluções da Urg Medical, portanto, para reduzir as metalprotezes e, por outro lado, igualmente reduzir as metalprotezes, mas com esta capacidade, como vos disse também antes, portanto, da limpeza e do desbridamento da ferida. E, portanto, a Urg Medical cria, precisamente, como os meus colegas já disseram, portanto, aumentar, digamos assim, para ganhar este tempo no processo de cicatrização da ferida. No fundo, reduzir o tempo da cicatrização da ferida. Então, fez várias investigações e chegou à conclusão que a molécula octasulfato-sacarose era a molécula que conseguia potenciar e, portanto, reduzir, assim, o tempo de cicatrização. E, portanto, na prática, continuamos com a tecnologia, a TLC, mas desta vez a NOSF, graças ao nome da molécula. E o que é que é muito importante a retirar daqui? É que, realmente, é um número elevadíssimo o tempo que as pessoas têm, em média, uma úlcera por pressão, uma úlcera de pé diabético, de perna, 210 dias é mesmo muito, muito tempo. E, portanto, é crucial estarmos, precisamente, atentos a este facto e reduzir este mesmo tempo. E, portanto, o Urgostart deve ser a escolha para reduzir o tempo de cicatrização e a utilização deve ser o quanto antes. E, portanto, tal como vos disse, o Urgostart e o Urgostart Plus é, precisamente, para reduzir o tempo de cicatrização e está com o máximo alto nível de evidência científica, como já vão ver daqui a pouco, mas não vou abordar demasiado também porque estamos com pouco tempo. Mas, só para resumir, o Urgostart, já sabem, aqui para reduzir o excesso de metaloproteazos, porquê? Porque, também, como o enfermeiro André já abordou, as metaloproteazos são muito importantes, mas, quando estão em excesso, elas não vão fazer o que é suposto, ou seja, não vão ajudar o processo de cicatrização, bem, pelo contrário, vão atrasar o processo. Portanto, temos de reequilibrar para que não degradem, também, a matriz extracelular. E, depois, o Urgostart Plus vai fazer, precisamente, isto, mas temos aqui um extrazinho, portanto, este Plus, que é o quê? Que é as tais fibras de poliacrilato de amónio e, portanto, vão fazer esta limpeza e o desbridamento da ferida. Com, ainda, o outro Plus, que é o facto de ser bastante simples e pode ser aplicado em várias fases de cicatrização. Aqui, algumas recomendações, relativamente, ao Urgostart Plus. Primeiro, igualmente, como nos outros produtos que vos falei, o facto de ser recortável e, portanto, basta ter criatividade, podem aplicar de diversas formas, e, portanto, sempre estar em contacto com o leite da ferida. Depois, pode ser, também, utilizado com terapia compressiva, caso a ferida seja bastante exudativa, portanto, aplicamos a mesma lógica no sentido de um peso secundário, o que recomendamos é o Urgotool Absorb. Para a pele predilicional, se quiserem dar, assim, alguma resistência, devem usar, pelo menos é a nossa recomendação, obviamente, o Corpitol Emulsão e Leite. Importante ainda, o facto do Penso poder ser trocado entre 2 a 4 dias, obviamente, que depois, também, consoante o próprio doente e as suas patologias associadas. Só ainda deixar aqui a ressalva, que o Urgotart Plus, portanto, vocês, quando retiram o Penso, podem ver, assim, algumas alterações, por exemplo, mais exudado, ou mesmo um escurecimento do tecido de granulação, ou alteração da cor do exudado, mas não devem ficar preocupados à semelhança do Urgotlinage. Portanto, isto é normal, faz parte, e é sinal que, efetivamente, está a fazer o seu devido efeito. Tempo-vos poupar, também, e já viram muitos vídeos, mas já ficam, assim, com as mensagens principais. Mas, aqui, o que é que é o importante? Já como foi dito, portanto, em que doentes é que devemos usar, então, o Urgotart Plus? Precisamente, em doentes que têm um Plus. E o que é que quer dizer este Plus? Ou seja, se vocês olharem aqui para esta roda, temos aqui um, mais de metade, é esta parte vermelha. Portanto, o que quer dizer que isto é grave? É vermelho? O vermelho é sempre um mau sinal, não é? E, então, o que é que nós... Pronto, quer dizer, isto é discutível, eu não queria entrar aí, eu nem pensei nisso, estava a pensar nos semáforos. Mas, pronto, é a portar a missão. Ou seja, vamos continuar aqui com a ideia do vermelho do semáforo. Portanto, temos de parar, temos de fazer algo para isto alterar. E, então, temos aqui este nível de cronificação da ferida. E, portanto, temos de usar este Plus um penso diferenciador, porque, se não, bem, vai ficar tudo igual. Portanto, temos de usar este Plus. Aqui, só a voltar a reforçar o facto de haver um máximo alto dividência científica relativamente ao Urgotart e Urgotart Plus. Pronto, ambas as gambas. Várias guias internacionais já o recomendaram, nomeadamente a NICE e o The Lancet. Isto são alguns dos estudos. Eu não vou aprofundar, dado o pouco tempo que temos, mas só para aqui reforçar efetivamente que se comprovou, como vos disse, esta redução do tempo. E o que é que nós podemos ver? Por exemplo, relativamente ao Explorer, que é um RCT duplo-cego. Ou seja, mais doentes cicatrizados com Urgotart, comparativamente com o penso neutro. E, para além disso, também foi verificado uma redução do tempo quando utilizamos o Urgotart em detrimento do penso neutro. Ainda outro estudo, outro RCT duplo-cego. Neste caso aqui, foi utilizado com doentes, com úlcera de perna venosa e mistas não infectadas. Portanto, não infectadas precisamente porque o Urgotart tem de ser mesmo quando não temos infecção. Se assim fosse, não poderíamos usar. E, portanto, vamos sempre utilizar aqui a terapia compressiva. Depois, o que é que difere? Ou usamos o Urgotart ou usamos o penso neutro. E qual é que é a grande conclusão? Quando combinamos o Urgotart com a terapia compressiva, conseguimos ter uma superfície da ferida cicatrizada, o dobro face a utilizar, então, o penso neutro. E, portanto, o que é que conseguimos tirar aqui também de grande conclusão deste estudo? Que as metaloproteases têm um grande efeito para, então, reduzir o tempo de cicatrização. E, neste caso aqui em concreto, que era um dos objetivos do estudo, portanto, o aumento, digamos, a redução, aliás, da superfície da ferida, portanto, que a ferida fique cicatrizada. E, para finalizar, o Reality, que é um estudo observacional, neste caso, com doentes com úlcera por pressão, e o que é que nós tiramos aqui de grande conclusão? Lembram-se, no início, quando vos falei do Urgotart, eu disse que o tempo médio era de 210 dias. Com este estudo, comprovamos que, utilizando o Urgotart, reduzimos em 100 dias o tempo de cicatrização. Portanto, metade do tempo é reduzido, utilizando o Urgotart. E, assim, o que é que nós podemos tirar? Porque, apesar de o Urgotart ser um bocadinho mais caro, comparativamente a algumas opções, o valor que vai crescer é, de facto, muito maior. Porquê? Menos tempo que vocês estão, digamos assim, com o doente, porque vão reduzir este tempo de tratamento. Menos tempo vocês, enquanto profissionais, que acabam por ganhar este tempo para, depois, novos doentes. Para além disso, menos trocas de pensos, o doente ganha mais vida, mais tempo, e, portanto, isto é, sem dúvida, uma mais-valia, porque é um custo-benefício gigante. E, portanto, aqui só últimas mensagens, são só duas, este aqui é muito mais curto. E, portanto, aqui o Urgotart vai reequilibrar o nível de metal ou protease, e o que é que isto vai proporcionar? Portanto, que haja esta redução do tempo de cicatrização. E, por outro lado, deve ser utilizado o quanto antes, porque, como já viram, sobretudo aquele último estudo que vos mostrei, e, portanto, estamos a falar de uma redução de 100 dias, é muito, não é? De 210, passamos para 100, é brutal a diferença. E, portanto, quanto antes usarem, melhores serão os resultados. E mesmo para finalizar, e não nos tomar mais tempo, e cumprirmos o calendário, na prática clínica, então, estamos a falar aqui de um doenço também com um ulcero de perna, não infectado, obviamente, da etologia venosa, é 8 de março e é 5 de abril, uma redução, uma ferida que já tinha quase 20 anos de existência, conseguimos ter um impacto positivo em muito pouco tempo. Vindo, depois temos aqui também esta ulcero de perna, em 17 de fevereiro, então, 10 dias depois, vocês notam claramente a mudança em termos de diária e de características do leito da ferida, e aqui a remoção para vocês perceberem a moldura que fica, então, e o eixudado que vocês podem observar no leito da ferida, isso é perfeitamente normal. Proteção sempre, perna lesional é importante. Aqui, outra vez, mesmo quando nós temos uma lesão, quando temos uma lesão com o leito limpo e queremos efetivamente acelerar o processo de cicatrização, outra vez, podem ver a diminuição do tamanho da própria ferida e depois, naquela remoção, o eixudado que fica, tanto no pênis como no leito da ferida, o eixudado ligeiramente mais viscosa, é perfeitamente normal ter, significa que ter uma boa interação e vou... Deixem-me ver, exatamente, começam os dois ao mesmo tempo, aqui mesmo para evidenciar esta mudança em dois momentos e verem, então, a característica do eixudado e do leito da ferida à medida que a ferida vai cicatrizando, o eixudado fica lá todo aderente e em pouco tempo, em 17 de março, e no início do ano, vocês podem ver que a ferida está quase cicatrizada. E, portanto, continuidade àquele doente, de que vocês podem ver e passando pouco tempo, temos uma cicatrização completa em que este doente esteve a ser acaminhado por cirurgia plástica, estava já com cirurgia marcada para fazer uma plastia e, de facto, quando foi à consulta pré-operatória viram a mudança radical no leito da ferida e aqui também um bocadinho puxar a quebraza à sardinha, mas os ácidos gordos e para oxigenados nesta fase foram fundamentais para diminuir o prurídio e o mal-estar do doente e para melhorarmos também toda esta, enfim, toda esta cronificação dos tecidos, este processo inflamatório de um tecido cicatricial recente, aquela, enfim, desculpa a minha expressão, o doente referia sempre muito prurídio, muito mal-estar e, acima de tudo, ficava preocupado com esta tonalidade e conseguimos ter uma melhoria significativa nesses dois, digamos, fatores, utilizando os ácidos gordos e hiperoxigenados. E o doente ficou perfeitamente feliz de agora utilizar como pressão para proteção e, portanto, a abordagem tem de ser integrada, nunca esquecendo a pele perisolonal e sempre nas lesões a utilização de compressão. Aqui, só para explicar a importância de nós lavarmos e limparmos a própria ferida, podem ver, tem aspectos completamente diferentes a esta perna antes e depois de ser limpa e, depois do resto, não há muito que fazer, mas temos eficazmente de limpar a ferida. É preciso limpar, perder algum tempo não é perder, é ganhar tempo, mas dedicar tempo à limpeza porque não é, de facto, uma peça assória e não é um passo menos importante de todos os outros e fazem, desculpem, andei para trás e, portanto, faz toda a diferença. Em termos de material, penso, só deixar estes diapositivos, não vou explicar um a um, mas que das várias modalidades que podem ser recortadas para conseguirmos nas situações difíceis ter o melhor compacto. Passo à frente, deixo para seguir e, por isso, relembrar em toda a gama as fibras poliobsorventes e a tecnologia TLC e, depois, um save da date para alertar, então, para a missão de conversão 15 de dezembro de 2021. Contamos também com todos vocês, se possível, com os embaixadores e, portanto, dou por finalizado, agradeço a vossa presença. TLC e, portanto, tchau. e, portanto, tchau, 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 tchau. Legenda Adriana Zanotto E com este último vídeo, a próxima sessão será uma sessão no cinema, mas com este último vídeo terminamos a sessão de hoje. Convidamos para a missão conversão que é no dia 15, esperemos que se possa fazer presencial no Porto, mas se não será igualmente feita online. E portanto convidamos a que estejam presentes para mais uma missão e espero vê-los a todos em breve. Obrigado. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto